O 6 de novembro azul é marcado pelo trabalho de conscientização a respeito da saúde do homem em especial sobre a prevenção ao câncer de próstata e apoiando a causa, a LFTV encerrou sua campanha neste sábado em um dia em beneficente no Spot House em Lauro de Freitas Os homens presentes no evento mandaram um recado da importância da campanha Vamos nos quarentinha, sem preconceito, vai lá, não dói nada essa bobeira que está na tua cabeça, muito importante quanto mais cedo você tiver qualquer diagnóstico, é tranquilo, você se cuida, você vai ficar bem então assim, deixe de besteira meu amigo, se cuide, hein? Normalmente o homem não cuida muito da saúde, então novembro azul ele vem para estar ressaltando e fazendo com que o ser humano, o homem, comece a buscar mais se cuidar A lição que fica é que os cuidados relacionados à saúde do homem devem ser tomados o ano todo e que o preconceito com os exames não podem superar o bem-estar de todos Eu acho que o novembro azul devia ser o ano azul, né? Pela importância do que é uma doença terrível, uma doença que consegue mexer com a família com as pessoas, com o ego, com o brilho das pessoas porque é uma doença muito feroz então as pessoas têm que ter a consciência de procurar uma prevenção, procurar o exame procurar estar bem, procurar estar se auto examinando porque você só vai acreditar nela quando ela bater na porta da sua casa então previna-se, porque hoje é tão fácil você estar curado hoje existe praticamente 95, 99% de cura então se você procurar seu médico antes, você vai ter a cura, não vai ter problema nenhum A Kingsman apoia totalmente o evento do novembro azul até porque a gente já está nessa fase de se cuidar também e a gente faz aí uma homenagem à galera rock dos anos 50, 60, 70 então assim, o público que gosta do nosso som é o público que mais precisa se cuidar então assim, é muito importante, a gente apoia muito a gente está colado com esse evento, junto com a galera também aqui da Sport House Música